Olá doutores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso encontro fiel nesse espaço mais democrático que é o meu, o meu não, o nosso canal do YouTube para sua aprovação no exame de ordem. Sejam muito bem-vindos, dá aquela chicada, aquela alongada que hoje é dia de treinar, de fazer uma questãozinha, de ver como o examinador cobra na prova. Hoje é dia, bebê, de processo do trabalho e você é meu convidado de honra para fazer essa questãozinha e treinar comigo aqui. Se você gostar, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, convida os seus amigos, não gostei, convida os inimigos, mas não deixa de convidar e também comenta, comenta comigo aqui embaixo como é que está essa preparação, o que você quer ouvir, esse espaço para essa democrática funcionar, tem que ter a sua participação. Tudo que vocês pedem, eu trago, pode confiar nisso. Bora? Vamos lá? Então sim, bora, sem delongas, questão de direito processual do trabalho, a questão que diz assim, Augusto foi empregado de uma vanderia por dois anos, tendo sido de vanderia por dois anos, em membro de 2018. Após receber as verbas da ruptura, procurou um advogado com a intenção de ajuizar a reclamação trabalhista para postular horas extras não recebidas durante o pacto laboral. Após a entrevista e colheita de todas as informações, o advogado de Augusto entrou em contato com a ex-empregadora na tentativa de formular um acordo que após debatido, negociado, teve sucesso e foi reduzido a termo. Então as partes ajuizaram uma homologação de acordo extrajudicial na JT, em petição conjunta, perfeito, assinada pelo advogado de cada requerente, cada um com seu advogado, mas que não foi homologado pelo juiz. Informação importante, não foi o acordo homologado pelo juiz, por este entender que o valor da conciliação era desfavorável ao trabalhador. Desse modo, o magistrado extinguiu o feito sem resolução de mérito. Diante da situação e nos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Procedimento de jurisdição voluntária, homologação de acordo extrajudicial. Me parece que, pelo anunciado, todas as regrinhas do artigo 855B e seguinte foram seguidas. Petição conjunta, cada uma com seu advogado, e estão levando lá para o juízo homologar esse acordo. Acontece que o juiz não homologou porque entendeu que o valor está em desacordo aos interesses do empregado. Muito bem, falando em reclamante, que é procedimento de jurisdição voluntária, já que eles são interessados. E aí, o que pode ser feito? Nada pode ser feito, pode ser feito. Veja, o juiz extinguiu o processo sem resolução de mérito. Isso é uma sentença. Da sentença o caminho é reto. Da sentença o caminho é direto, diz o artigo 895 da CLT, nos incisos 1 e 2, da sentença cabe recurso ordinário para o TRT. Então, me parece que essa pode ser a melhor resposta. Não sei o que tem aqui. É uma caixinha de surpresa. É a caixinha de Pandora. É uma caixinha de surpresa. O examinador perdão, trouxe para a gente. Letra A. Agiu corretamente o juiz, porque não há previsão desse tipo de demanda na JT. Errado. Nós temos previsão sim, pós de reforma trabalhista. B. As partes poderão interpor recurso ordinário da decisão que negou a homologação desejada. Por mim, perfeito. Não vou ficar muito afobado em prova. Bolinha do lado e não me custa ver a letra C e a letra D. Por quê, doutores? Porque de repente, de repente, o gabarito é a mais completa. Devagar. Vamos para a letra C. Alguns seus empregadores deverão propor novamente a ação que deverá ser levada à livre distribuição para outro juízo. Primeiro que para outro juízo, quando você entra de novo, está errado. Letra D. Nada poderá ser feito. Difícil uma resposta para nós, advogados, ser essa. Difícil, doutores. Nada poderá ser feito para nós? Não dá, né? Olha lá. Nada poderá ser feito na ação proposta, porque o juiz não é obrigado a homologar acordo. Como que nada pode ser feito? Pode ser feito isso aqui, ó. As partes poderão interpor recurso ordinário da decisão que negou a homologação desejada, porque nós temos uma sentença que é uma decisão e aí o caminho é reto, o caminho é direto, é recurso ordinário. Olha aqui comigo o artigo 855-D da CLT. No prazo de 15 dias, a contada distribuição da petição, o juiz analisará o acordo. Beleza. Designar a audiência, sim, de necessário e, por fim, proferirá a sentença. Sentença do juiz, caminho é reto, caminho é direto, R e O para o TRT, de acordo com o artigo 895 da nossa CLT. Mas aí, alguns de vocês, de repente, ficaram assim. Mas, Gensete, pera lá, pera lá, homem de Deus. E a súmula 418-TST, que eu já estudei com você, ela inclusive. Tá certo. Você lembrou disso daqui. Bota lá. Súmula 418. A homologação de acordo constitui faculdade do juiz. É verdade. Inexistindo, direito líquido e certo, elável pela vida do mandado de segurança. O que quer dizer essa súmula? Que o juiz já está obrigado a homologar acordo. Acabou. E não cai mandado de segurança pela sua insatisfação. Gente, checklist, resumindo. Acordo judicial. Se o juiz não homologar, não cabe nada. A súmula 418 traz um acordo judicial. Você ajuizou uma reclamação trabalhista e o juiz falou, tem acordo? Tem. A gente conversou no corredor aqui, tem um acordo. Se apresentaram um acordo. Aí o juiz fala, não homologa esse acordo. Ele é obrigado? Não, não é. Ele não vai homologar. O que você pode fazer? Nada. Ele é obrigado a tentar o acordo. Homologar, não. Porque isso é um acordo judicial. Agora, o acordo extrajudicial, o procedimento de jurisdição voluntária é diferente. Se o juiz não homologar, não teve processo, não teve demanda, não teve conflito. Se o juiz não homologar, aí tem sentença, tem sentença, cabe recurso ordinário. Acabou. Então, acordo judicial, se não homologar, não cabe nada. Acordo extrajudicial, se não homologar, cabe aí a interposição do recurso ordinário. Como saber tanta coisa? Como garantir 11 pontos? Fáceis, Genzete. Fáceis? É fácil? Muito fácil. Na primeira fase, é facílimo somar com os 40, 11 pontos. 6 em trabalho e 5 em processo. Todos os conteúdos. De acordo com o edital, confia, passo a passo, bonitinho, legislação completa no nosso livro que está no forno. Acabou de sair, pré-lançamento, Direito e Processo de Trabalho, 23ª edição, pela editora Juspodium. Então, vou deixar o QR Code para você aqui, sem mirar direto para a página de vendas e você ter esse objeto de desejo aí, que é esse livro para você. Direito e Processo de Trabalho é o 2 em 1. E, claro, você vai precisar da legislação seca. Então, CLT completar-sa é só essa. 27ª edição, eu e o professor Renato Saraiva, editora Juspodium, completar só tem essa. Toda a legislação da pandemia mais a lei geral de produção de dados, a LGPD. Ou seja, edital na mão, CLT pronta. Pronta para quê? Para te levar à aprovação. Tem QR Code, Genzete? Bota lá o QR Code para você. O QR Code é esse aí. Você vai entrar direto também na página de vendas. Então, vai tudo caminhar junto. O livro, a CLT e a vermelhinha que se aproxima que está chegando. Gostou da questão? Gostou de você repassar esses pontos aí comigo, né? Como que é bom a gente rever e entender o que o examinador pode aprontar para a gente? Pois é. Então, se você gostou, se inscreve, dá um like nesse vídeo, é claro. Comenta, ativa o sininho para você receber os novos vídeos. Tem muita coisa bacana nesse canal, que é nosso espaço mega democrático. E eu te espero. Próximo vídeo, próximo assunto, próxima pegadinha, próximo em qualquer coisa, porque aqui quem manda é você. Vãos estudos, sempre, sempre avantes e nunca. Jamais se esqueça. Lógico, trabalho não dá trabalho. Tchau! E aí